Última pergunta aqui dessa primeira leva, daqui a pouquinho já vou passar para as perguntas do chat. Por que no informe de rendimentos de FIIs, de fundos de investimento imobiliário, só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo? É a mesma coisa que eu falei anteriormente. Na realidade, quem tem que fazer esse saldo médio é o contribuinte. Ele tem que comprar, só ele sabe quanto ele negociou, porque negociava em bolsa, ele vai comprar vários FIIs e várias instituições financeiras, ele faz o saldo médio dele. Ele é que tem que guardar e ele é que tem que colocar lá na apuração de renda variável, que tem um campo exclusivo para fundo imobiliário. Ele tem que apurar mensalmente e se ele negociar a taxação é 20% e os dividendos, se recebidos, é isento no imposto de renda. E aí vai para aquele caso que eu te falei no começo. Quando eu declaro os fundos imobiliários na declaração de bens, se você abrir a aba de baixo, vai estar lá em rendimentos isentos. Se você recebeu, você coloca lá, automaticamente já vai para o quadro de rendimento isento e não tributável. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí